Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Matos, seja bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje vim aqui para te mostrar essa ferramenta Origin Data Mining. E como é que essa ferramenta é? Ela é uma ferramenta para visualização de dados e machine learning. Aqui no site deles eles mostram alguns prints, workflows, downloads, blogs, documentos e workshops. Então é uma ferramenta bem disponível, gratuito para você utilizar. Ele fala aqui, Interactive Data Visualization, ele tem boa performance em visualizar dados e Clever Data Visualization. Você pode explorar distribuições estatísticas, boxplots, árvores de decisões, hierarquia de dados e várias coisas, projeções. Dá para você fazer um visual programming aí, você pode programar lá dentro, usar interfaces de gráficos. Claro né, professores e estudantes amam essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito boa e eu vou te mostrar porque ela é muito boa. Bom, dá para você adicionar várias extensões, né? Isso a gente pode ver futuramente aqui. E aqui fala um pouquinho, né, sobre as pessoas, né, as feedbacks, que para eles PHDs, professores, eles usaram. Então você pode vir aqui, download, né, carregando aqui o download. Você pode vir, dá para fazer download para Windows, para MacOS e para Linux, né. Eu basicamente fiz aqui, estou usando o Windows, então vou baixar para o Windows. Bom, baixando depois, vocês vão ver aqui, né, essa aqui é a cara que ele abre depois de você baixar. E hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre essa parte de data, né. Bom, aqui, passando o áudio, ele vai falar widgets for data manipulation, né. Então basicamente algumas ferramentas que você tem aqui para visualizar e manipular dados, né. E aí você passando aqui o mouse em cada uma delas, esperando um pouco, ele vai falar um pouquinho sobre o que cada um significa, né. E hoje a gente vai ver aqui basicamente essas três. Vamos ver aqui o dataset, que é o que carrega um dataset de um repositório online, né. Vai clicar aqui, ó, já vai aparecer mirasets. Essa coisinha aqui, ao lado, né, esses pontilhados, quer dizer que o dataset está pronto para ser lido. Isso aqui já são alguns datasets nativos do Orange, né. Então, temos aqui Zoo, provavelmente do zoológico, né. É, Breast Cancer and Doctal Treatment, né. Ele dá uma breve descrição, né, um banco de dados lá, 2006, from NBCI, né. E mostra as referências. Forest Fires, né. Vários aqui que nós podemos usar. Wine, né. E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, o do zoológico, né. Vamos ver o do zoológico, que é o primeiro. Eu seleciono esse do zoológico. Vou usar aqui um Data Table, que é o que? A gente carrega o dataset, mas a gente precisa visualizar esse dataset, né. Então, nós usamos Data Table, que é o que? View the dataset in a Spreadsheet, né. E aí nós podemos ligar, né, ó. Né. Pra gente poder fazer uma ligação aqui entre esses dois. Zool. E aqui a gente vai clicar duas vezes ali no Data Set. E ele vai abrindo essas abinhas aqui, ó. Percebe? Não. A gente tá lendo o zool. E aqui a gente pode ver as variáveis do nosso banco de dados, né. Então, o tipo, ele pode botar em ordem alfabética, né. O nome, o cabelo, features, eggs, milk, airborne. Então, são várias características aqui de cada animal ali, né. Legs, pernas, tail, domestic, cat size. Então, tem muita coisa aí pra ser explorada. E aí a gente pode ver aqui, ó. Visualizar valores numéricos, né. Mas acho que aqui não tem só características. Bom, vamos ver outro. Aí eu selecionando, vamos ver aqui. É... Um... Que ele veio sobre Carros, né. Carros Evolution. Vamos ver o que ele faz. Pronto, ó. Ele tá lendo agora, ó. O Carros Evolution, né. Ele já leu esses outros aqui, né. Recentemente, ó. Eu já cliquei nesses aqui. Mas agora ele tá lendo esse. Então, vamos lá ver. Pronto, ó. Agora... É... Carro. Building. Indoors, né. Quantas portas. Quantas pessoas. Cali. Safety. Então, tem cara. Muitas variáveis aqui que a gente pode ver. E também o comprimento desse banco de dados, né. Então, já presumo aqui, ó. Que são 1728 linhas. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete colunas, né. Então, isso também é facilmente visto aqui. Bom. Fechando aqui. Vamos deixar no zoom. Dá pra fazer também um CSV File Import, né. Você importa um dataset aí do formato CSV. Mas percebe que você pode carregar múltiplos bancos de dados, né. Então, você também pode fazer múltiplos visualizações, né. Nada te impede. Vamos fazer um CSV File Import. A gente vai importar um banco de dados CSV. E nós vamos ler esse banco de dados, né. Vamos pegar aqui. Aqui na pastinha, ó. Você pode ver vários, né. Eu vou pegar esse de viagem. Aqui. Bom. Aqui, pessoal. É. Por padrão, ele vem no Unicode UTF-8, né. Porém, você pode ver que fica horrível, né. Vamos ver. Por padrão, ele vem assim, ó. Então, ficou horrível, né. Essa visualização não é essa que a gente tá querendo. Então, o encoding aqui é o tipo, né. Então, nós vamos usar esse Western Europe. E aí, o nosso arquivo é um CSV. Então, é ponto e vírgula, né. Semicolon. E aí, a gente tem o identificador, situação, código do órgão, nome do órgão. Código do órgão. Você vê que tá tudo separadinho. E é assim que a gente quer. A gente faz um OK. Ele já viu aqui 657 linhas. Então, ele já leu isso. A gente vai pegar aqui, ó. E arrastar, né. Pro data table. E aí, você já consegue ler aqui, normalmente, as informações, né. Você pode... É... Acredito que renomear. Aqui, ó. Identificador, CPF viajante, nome, destino, motivo. Então, dá pra ler certinho aqui. Bom. E dá pra carregar também. Na próxima aula, nós vamos ver, né. Como a gente carrega um dado da internet, né. Eu vou fazer um pequeno banco de dados. Vou mostrar pra você. E ele vai conseguir ler. Apenas a gente inserindo uma URL. Tá, pessoal? Até a próxima aula aí.